Boa tarde, gente! Tudo bem? Olha só aqui, Calimã, gente, olha que coisa mais linda! Meu Deus! Vou mostrar pra vocês aqui a entrada, vou mostrar aqui as coisas lindas que é. Olha só! Oh, meu Deus do céu! Gente! Que coisa linda! Gente, esse é o Calimã. Olha que coisa linda, gente! Meu Deus! Muito linda! Olha que linda! Isso aqui é uma púlmula, gente. Olha o tamanho dessa púlmula! Linda, lindas, 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 lindas. Deixa eu ver. Catleia ametistoglossa. Olha, gente, R$ 50,00. Olha as lourdes Gesso. Gente! Lindas! Olha aqui, ó. Ametista. Olha aqui, ó. R$ 30,00 essa. Ai, gente! Que coisa linda, gente! Orquidário Calimã. Olha aqui, ó. R$ 30,00, olha. Que linda, gente! Que linda, 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 linda. Olha aqui, ó. R$ 30,00, ó. As ametista. Olha! Meu Deus, gente! Olha essa daqui! Que linda, gente! É maravilhoso! Calimã, sim, é tudo de bom, gente! Eu estou bege! Bege, bege, bege! Muito feliz Por ter vindo aqui Por conhecer Olha que linda! Beleza! Tô vendo! Eu vim aí, hein, ô, Humilda! Gente, olha que coisa linda! Vamos olhar ali! Olha! Que linda! Gente! Tudo perfeito, gente! Isso aqui é um intermédia, R$ 50,00. Olha que linda! Olha só! Olha as reconchiles! Que lindas! Olha! Muito linda, muito linda, muito linda, muito linda, muito linda! Vamos olhar ali? Gente! Que linda! Olha só a imensidão, gente! Que é? As valkilhianas, os troncos de valkilhiana! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Olha! Essa aqui é uma ametista coerulha! R$ 50,00! Olha só! Olha só que linda, gente! R$ 50,00, ó! A intermédia! É linda aí, viu? Vamos ver lá! Vamos olhar ali, Romilh, das valkilhianas! Linda, linda, linda! Eu vi! Aí! Quanto? Oxi! Tá linda! Tá linda, 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 linda! Perfeita! Olha! Não é ela, não! Essa aí é trilhada! E a trilhada tem frente? Aqui, as frentes dela aqui, ó! Aqui, ó! Duas mudas! Aqui! Pode comprar a meia, ó! É! Porque ela faz duas! Aqui uma frente, isso aqui uma frente! É! Olha aí! Essa aqui é uma e essa aqui é outra! Não, onde que fica o local das valkilhianas? É ali! Ah, tá! Vamos lá ver as valkilhianas! Você vai levar essa aí? Não! Hã? Não! Essa... Não, a Lodigese também! Olha aqui! Olha essas aqui, ó! É Lodigese também, ó! Mas essa aqui não vendeu! Essa já é pra... Pra amostra! Só tem essa aí! Vamos olhar outras ali, Romilda? Vou olhar ali, gente! Vamos conhecer! Vem, Romilda! Olha, gente! Que coisa linda, gente! Olha só! Essas aqui são as intermédias! Que linda! Perfeita! Olha só! Olha que linda! Então, vamos ver mais a ametistoglossa! Ô, Milda! Aqui, ó! A senhora lá! Olha que linda, gente! Intermédia, 30 reais! Ametista! Gente, que coisa linda! Muito linda! Meu Deus! Gente, é muita coisa linda! Você fica perdida! A gente fica perdida! Perdida, perdida! Porque... É muita coisa pra você olhar! Muita! Muita coisa! Vamos ver aqui as Valkyrianas! Olha aqui, gente! Olha! Que coisa linda essa Valkyriana! Linda, 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 linda! Perfeitas! Olha os troncos aqui, ó! Os famosos troncos, né, gente? Os famosos troncos, lindas! Gente, olha! Vou te falar, viu? É maravilhoso! Muito lindo! Ai, Jesus! Eu tô indecisa! Tô apaixonada! Gente, vocês não sabem a emoção que é essa questão das luzes de gese, olha! Que lindas! Que lindas! A luz de gese! Olha só! Que perfeição, gente! Muito lindo! Olha o tamanho dessas aqui! Caraca! Olha que linda é essa! O perfume aqui, gente! Muito lindo o perfume! Linda, 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 linda! Demais o perfume! É perfumada, é cheirosa! É tudo perfeito! Muito lindo! Olha! Cada uma mais linda que a outra! Olha a imensidão que é, gente! A imensidão! Olha que lindo! Meu Deus! E tem muito orquidário pra andar, gente! Muito orquidário! É muito... É muito lindo! Muito lindo mesmo, assim! Não tem nem o que a gente falar de tão grande que é, de tão perfeito, de tão arrumado! Sabe? É, assim... Maravilhoso! 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 Eu vou ver se eu vou escolher uma orquídea aqui pra sortear no canal! Ok? E... Vamos ver... Vamos ver uma bem bonita! Tá bom? Ou uma lodigésia, ou uma valqueriana! Tá certo? Então... Aqui é a valqueriana! Não! Não! Onde que tá a valqueriana? Ah, ó! Ai, Jesus! Aquela... Aquela... Aquela valqueriana com... Aqui tem mais valqueriana! Vamos ver... Onde que tá? Aqueles tronquinhos lá? Tronquinhos lá... Mas os preços estão... Ali tem valqueriana, ali, ó! Os preços estão nelas? Algumas... Vamos olhar! Vamos ver... Ó, uma ametista... As ametista... Gente, eu acho que eu vou escolher uma ametista pra sortear no canal, tá bom? Porque... Então, eu achei bonita! Achei bonitas! Elas estão bem... O preço tá bem acessível! Tá? Ó os troncos aqui, ó! De valqueriana! Que lindo! O tronco! Gente! Tá lindo, 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 lindo! Olha aqui! Olha os troncos! Que coisa mais linda! Então... Vou deixar vocês aí... Vou dar uma... Uma andada! Tá? Então, é aí, ó! Compartilha, se inscreva! Tá bom? Quando chegar os mil inscritos, vamos ter sorteio! Tá bom? Ó lá! Um monte de tronco que tem! Tá vendo? Então, fique com Deus! E até mais tarde, gente! Ainda vou lá pra exposição! Porque o Francisco vai estar lá duas horas! A Vanessa! Tá? A Heloísa! E a gente veio primeiro aqui no Calimã dar uma olhada! Tá joia? Fiquem com Deus! E até mais tarde! Tchau, gente! Tchau, 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 tchau!